Fala galera! Beleza? Vocês são bem-vindos a mais um videozinho Bora acompanhar as novas partidas aqui da Copa Naís É nóis! Voltando aqui pro Zerg Vídeo ver Ó, ó, ó O Rakan veio e bateu A Chassu ficou com meio de vida Procó! Procó! Nice Proc Nossa, Nice Infinity Proc Olha como é que vai, ainda deu um grande hit ali Hashtag é desiste, na real Eu desisto Eu só não entendi porque ele não usou o buff de ataque Eu usaria, mataria logo Olha lá, não usou o buff de ataque e tomou no cu Já teria matado esse bicho Burro Meu, olha lá, agora ele usou o buff de ataque Mas agora eu não sei Vamos ver Olha lá, 100% de SP Nó Não removeu Carreta 2 Pra matar essa perna aí Hum, aquele proc de novo Aquele proc de novo Na hora essencial Ih, tá outro proc Olha como é que vai esses proc infinitos Magou a perna? Olha lá, tá vendo? O problema do Rakan é que a galera build ele pra defesa E não upa a terceira skill Então na hora de atacar ele é uma bosta Se você não upa a terceira skill na hora de atacar ele é um lixo Hum Boa na defesa Lindo na defesa, ok Terceira skill Terceira skill do Rakan Ela entra em cooldown O cara não upa a terceira skill O cara não upa a terceira skill pra ele poder ficar com menos tempo com ele em cooldown E... E... Ficar dando revenge, entendeu? Não, mas... Não, mas... Não, mas... Eu vou conferir depois Eu vou entrar na conta dele, confiro Faça questão Vou entrar agora Agora Eu não consigo... Ah não, eu tenho ainda adicionado Eu tenho ainda adicionado Eu não fiz a conta certinha então também não vou afirmar Mas... Com a certeza É que demora mesmo É aqui... Aí acabou Aí acabou já né Só aceita Eu... Camille vai matar Kratos versus Mr. Slot O Slot Fight! Mr. Slot sempre pegando um Orion vermelho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pura bait pra quem não sabe 168 de sexta Pelos piques aqui, velho Eu sou mais o Kratos Eu não, eu não Depende do ban agora Ele vai banir o Zyrus Claro que ele vai banir o Zyrus Se ele banir o Zyrus, ele perdeu É isso que eu ia falar Eu acho que eu baniria a Raptor Exatamente Se ele não banir a Raptor, ele perdeu Por causa que o bichinho é Puncher O bichinho... Ele tem... Se não, velho Não, velho Porque se a Delphoi joga, ela limpa Não tem problema nenhum E se ele... Se ele bana a Delphoi Ele tem um Orion de starter E um Orion e o Seara Mas o bichinho é starter Com Puncher também O azulzinho O vermelho Bane ou Batata Ah, ok Bane então o Orion Eu banaria o Orion Sem dói Jogaria de Raptor tranquilo Só tem um perna pra matar a Raptor Não, não Se você banir o Orion ainda faz sentido Ok Não reclamos não Mas ainda assim você corre o risco de se fuder Mas vamos lá, vamos ver Vamos ver como ficou É, talvez eu me enfermaria por causa que eu baniria Baneu a Raptor Mas baniu a Seara Ok, 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 ok Aí eu não gostei do ban de nenhum dos dois Mas você não falou que tem que banir a Raptor? Não, não, não Ah tá, a Raptor tudo bem A Raptor tudo bem O Zegg é muito burro Não, desculpa É o ban da Seara que eu achei bem gosto Eu não sei por que ele fez a Seara Eles fizeram a GG bem gosto É, eu Eu tenho medo desse Desse retest aí Desse retest aí Desculpa Vamos que vamos Continuando Mas contra o Zairo Hum Chega tomando stun Ih Puxa a recarga Carreta sendo carreta né velho Às vezes você tem que aceitar e perder Porque a carreta é a carreta Hum Naquela Aquela carretada Aí o Slot tinha uma boa ideia, mas É, não adianta Quando a carreta resolve Enfim Foi carretado E o pior é o seguinte O pior é o seguinte A Delfoy jogou Deu a segunda skill No 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 Eladriel E procurou fazer a humanidade É foda A RTA é foda né velho Não tem jeito Ela forçou a recarga E procurou Matou o Belly Ah Pra ser justa a RTA Tem que ser melhor de 3 Uma partida só não é justa Porque se acontece isso aí É, não Tem que ser melhor de 5 né E ainda corre os riscos Ainda cabulosos né E forçou a recarga Da outra carreta É, aqui é RIP Slot já né Na hora que o Carreta fez aquilo com o Zyros e com o Gabriel Eu podia até largar Vamos lá Pug 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 contra O R3k R3k Achei que era T-rex Eita Eita Vai ser combado É isso mesmo? Nossa Ih, já rolou um ban Já rolou um ban Vamos comentar sobre os ban Um ban Um ban Um ban Ele é Bastet Não tem muita opção aqui não Só que ainda assim Ele vai ter um stripper Seguida de Ganymede O que é bem foda né É isso que eu ia falar Esse Ganymede aí Complica a vida viu Mas temos um Laika lá né Eu só não entendi Ah não entendi Eu entendi Eu entendi O R3k pensou que ele ia banir o bichinho O Carretinha Por isso que ele baniu o Velajuel Não, não, não Não, não O Velajuel ele é banir pelo push E é muito melhor pra ele Faz o Ganymede É isso que eu ia falar Pelo push É, não tem jeito não Ali é Velajuel com certeza Mas aí o Oron também é push Porra Na pior das hipóteses Sinceramente Na pior das hipóteses Eu vou daria o Laika dele lá Entendeu? Se ele não banisse Na pior das hipóteses Não O Pug O Pug O Pug fez um bom pick O Pug fez um bom pick Só que nesse caso aqui O R3k também fez um bom pick Porque se de tudo der merda Ainda mais se esse bicho Que tiver Ronaldo Swift Ele passa o Oron Porque a speed base Ele é maior E ele tem líder speed Vamo ver Vamo assistir Vamo assistir Vamo assistir Eu tô torcendo do T-Rex aí Vamo T-Rex Vamo T-Rex Vamo T-Rex Ihhh Já passou speed Ihhh Passou speed muito Ihhh Pera aí Pausa aí pra mim Que eu preciso dar uma dedo Ihhh 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 Errou a bomba Ihhh Errou a bomba Ihhh Errou a bomba Ihhh Ihhh Agora ele fez o que eu gosto Eu só adoro ver essa bomba no no like Hehehehe 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 Alguém colocou uma bomba ali E bateu Ah não Mas é pra reduzir o cooldown É pra reduzir o cooldown Da segunda skill Eu faço isso direto Você reduz o cooldown Você garante o proc Ele não ia tirar a bomba Hehehehe Vai fazer o que? Volta, volta Volta, volta Vale a pena você bater Em vez de colocar a bomba Ou seja, bate e espera a bomba estourar Ou não? Não, claro que não Deixa eu explicar A Seara é assim A Seara é assim A Seara é assim Vou te explicar Você deu a bomba E deu a terceira skill Você fica com dois turnos na segunda skill E quatro na terceira Aí Você chega na hora que deu o cooldown da bomba Você pode usar de novo Que você vai ganhar o proc e vai bater No final das contas vai ficar Dois turnos na segunda E dois turnos na terceira Então vale a pena Beleza Anyway Não sabia Não tem essa porra Pra quem não sabe Põe Joga a bomba pra lá Tem cooldown Joga essa bomba Não segura não Só põe bomba Então é por isso que eu falo mais uma vez Que o Hakune não é counter Na RTA, entendeu? É, você tá perdendo turno de qualquer maneira Foda se você perder turno Você tá querendo só o cooldown do terceiro Não faz tempo Eu também acho que não é Hakune não é counter Na Guild War é? Na Guild War é? Na Guild War é? Na Guild War é? RTA nem tudo É Vamos lá Slimes Contra o One Hitcale Vamos lá Vamos lá Vamos avaliar É Apareceu um Light Dark aí Novo aí Eu não vejo Pumbo nenhum do lado do One Hitcale Eu não vejo sustain Não vejo nada Não, sustain no Hitcale tem Só que tem sustain até demais E falta dano, entendeu? É Um É Um sustain Tem Bicho que não vai bater Bicho que não vai fazer mais nada além E só curar É O problema é que o Slimex tem dois controles E tem uma imunidade que também faz Até mais do que o One Hitkill Que dá shield e cura, né? E tem muito dano, né? No Perna Que também dá sustain E no like É mas isso que a da imunidade do One Hitkill aí É, é isso que eu tô falando, eu acho que o Slimex vai ganhar essa aí. Apenas colocou os mobs, porque... Sinceramente, ban ali também foi ridículo, né? Pra que aquele ban em vez de banir porra do Teomar? É, se banir porra do Teomar seria bem mais vivo. Sinceramente, eu vou... Bem estranhos, jogados as duas. Talvez às vezes é falta de experiência em RTA, né? Às vezes o cara não joga, não sei que rank tá os dois, tem que ver o rank. É, a G1, né? A G1... A G1 joga, a G1 joga. É, é o G1 que tem... Tem uma dele ali que tá... Tem mais malandra. É, aqui já vai acabando a cura do Hitchkey hoje, já. Ele já gastou a cura da Shasun e a cura do Eladriel. Mano, tem... Dois cura e lá não tem imunidade, sinceramente, não tinha muita chance dele ganhar aí não. Tem... É, vai matar a perna... Ponte de dano não tem ali, não tem ponte de dano ali ou ele hit. Sinceramente, também, ponte de dano aí não sei se seria o suficiente também não. Mas se tivesse som de dano, vai matar quem ali? O like é difícil matar de hit kill. A perna é difícil matar de hit kill. Ossa e... Verath? Verath também. Mata. Não, e isso com... Ossa deu escudo, né? Pra piorar. Sinceramente, difícil. É um pick muito bom do... 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 Slimex. Do Slimex. Mas... Também com um pick muito bosta do Undead kill. Topee! Aceitou, né? Aí eu acho que um dos únicos modos de ganhar isso aí do Undead kill era combando ele aí com a Tiana, combando ele com alguma coisa do tipo. É. Porque, querendo ou não, se eu levasse um stripper aqui, você conseguir dar um bom dano. E pelo que eu vi, é verdade, do... Do Slimex não é tão rápido assim. Eu acho que uma melhor de três no Undead kill teria a chance de ganhar alguma coisa. Não, eu não sei. Eu não sei. Porque, tipo, querendo ou não, o Slimex também tem picks bem com os strippers. Vamos falar que dava, que não dava, né? Tinha que esperar pra ver. Tá bom. É mesmo. Eu não conheço muito a conta do Undead kill. Eu não sei o que ele poderia ter colocado aí pra ter ajudado. Tem que lembrar que tem que ter mob também. Não adianta você querer matar. É. Ó, Supremo contra o Naruto. Vamo que vamo. Legal. Gosta do pick do Naruto. Gosta muito. Manda like. Se ele bota um like ali, eu dava a luta pro Naruto. Não, mas esse bicho idiota, esse vampiro de luz é retardado demais, tá louco? Eu sei como é que é, eu sei como é que é. É. Um problema do pick do Naruto, é um pick que eu uso muito. Que é Orion e Bastet. E Bastet. E Ratot de início. Só que aí você não pode trocar de suporte. Na hora que ele coloca aquele terceiro Gemini ali, ele sabe que vai tomar pano. Agora aqui. Aqui. Vamo lá. Os dois times. É. Eu gosto do time do Naruto. Ok. Mas. Eu não sei não, viu? Eu tenho deixado essa beta. O Supremo tá muito melhor. Por causa que o Supremo counterou, né? Ele já counterou ali com dois... 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 Dois unidades. Dois unidades que ficam pra sempre. E ainda mete um stripper ali. É, o Zag falou tudo. A partir do momento que ele colocou o Gemini ali, já... Que estraga. Você só vai colocar dois... Dois caras que vai bater. Então... Aí... Honestamente. Honestamente. Eu acho que eu... Eu baniria o Panda. De água. No lugar dele. Ah, ali poderia mesmo. Eu sei que poderia. Eu faço isso também quando... Quando eu me vejo em situações assim. Eu bano... Os atacantes do cara. É. Ou bando de água ao Verade ali. Por causa que... Ou talvez a Seara também. Por causa da Leader Squid Speed. Mas se ele banisse a Seara, ele ia tomar... Ele ia jogar contra um time bem nojento, né? De... É, eu acho que eu sou... Eu sou um cara diferente. Porque eu... Eu iria banir o... Verade. Não, o Verade faz sentido. O Verade faz sentido. O Verade fazia muito sentido. Eu não reclamo disso não. É. Só que eu não baniria a imunidade não. Você vai deixar a imunidade do mesmo jeito. Melhor você deixar os dois mesmo. Deixa as duas imunidades. E o Panda de... Eu só iria no Panda de água. Por causa que ele tem vantagem quando o Panda de vez também. Exato. É isso que eu ia falar. É tipo um idiota, né? Ele bate em qualquer um. Ele mata qualquer um. Não faz diferença. Eu mandaria o Panda de água aí, com certeza. Ok. Vamos lá. É bem inteligente. E no lugar do Supremo... Ah, eu acho que eu iria nesse... Nesse bichão mesmo. No... No Vampiro. Porque esse Vampiro tem muita capacidade de dano. E... Não tem meio que um jeito específico de counter. E lembrando que na luta passada o Supremo pegou o Leca e se ferrou com o Vampiro do... Ele tá traumatizado. O Supremo tá traumatizado com o Vampiro. Mas eu também baniria. Eu também baniria. Eu também baniria. Esse bicho é novinho. Nem muito novinho. Ok. Vamos ver. É porque aí tipo assim, a única fonte de dano que ele tem é o Panda. E o Panda não é meio que um bicho que vai entrar com o time speed igual ele levou, entendeu? O Panda não vai dar hit kill. Ele vai ficar ali enchendo o saco pra caralho. Ele jogou bem ali. Ele jogou muito bem ali o Orion dele. Hmmmm... É, agora foi fazendo a mágica. Aí... Aí... Aí é meio idiota do Velaziel fazer isso. Filha da... Vei. Não, né. Pera aí... Ele tinha as chances dele, mas a partir do momento que rolou o Velaziel cagando ele ali, e acabou. Sim. Ele tinha... O Naruto realmente tinha as chances de ganhar. Mas ali... Esse resistance foi... Ficabulosos. Mas tinha a chance de ganhar também porque deu sorte. Deu sorte que o VLJ podia estar rápido e cortar, velho. Não, mas aí não é sorte, aí é ruim, né, mano? É, mas eu falei acreditar, né, eu falei acreditar, sacou? Ele baniu o bichinho lá e acreditou que o VLJ tá mais lento. Não, mas o que que acontece? Querendo ou não, o VLJ tendo lento ou não, ele tinha líder skill de speed e um starter, entendeu? O VLJ tinha que passar a speed do Orion. Então, quem acreditou foi o Naruto, quem acreditou que o VLJ tá mais lento, entendeu? A líder skill da Seara. O que eu tô te explicando é o seguinte, a speed base do VLJ é muito pior do que a do Orion, então faz sentido, entendeu? Mas ok, foi uma boa luta, foi uma boa luta entre procs e resistências, foi uma boa luta, os bons picks também e bons bons, honestamente. Ok, ok, ok. Eu acho que essa luta aí entra por uma das melhores que a gente teve aqui também. Sim, sim, a luta foi muito boa. Pelo menos nessa leva aqui eu coloco nas melhores, hein? Muito boa. É isso aí galera, sei que o vídeo ficou grande, se ficou comentário demais, se vocês acharam que ficou muito extenso, deixa o comentário aqui. Mas muita gente pediu pra fazer mais devagarzinho, dando opinião, trocaram uma ideia e explicando mais ou menos o pick ban de cada um. Então, se você gosta assim, deixa o like e comenta aqui embaixo. Se você não gosta assim, pode deixar o like e comentar aqui também, mas fala que você não gostou, beleza? É nóis, tamo junto. Valeu pro like aí. Valeu. Valeu.